Música Meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo Eu sou o professor Rafael Esquerdo Hoje vou dar uma atenção especial para o sétimo ano O nosso assunto vai ser radicais, simplificação de radicais Por que eu estou falando isso? Eu quase não coloco o vídeo mais no ensino fundamental Porque é pouca procura Mas se vocês que estão assistindo o vídeo aí Quiserem que eu grave mais vídeos fundamentais Pode escrever para mim que eu respondo lá, tá? Bom, então vamos lá Vê aqui como que a gente resolve o nosso problema Tudo vai se basear em faturação em números primos Já tivemos uma aula de fatoração A gente vai dividindo em números primos, tá? Bom, mas no primeiro exercício aqui a gente não tem que fatorar Porque já está tudo fatorado, olha só Aqui aparece raiz de 2, aqui aparece raiz de 3 A gente nunca pode juntar raiz de 2 com raiz de 3 Só podemos juntar termos semelhantes Raiz de 2 com raiz de 2 E raiz de 3 com raiz de 3 Bom, aqui eu tenho 3 raiz de 2 Aqui eu tenho menos uma vez raiz de 2 O que a gente faz? A gente faz 3 menos 1, 2 E repete raiz de 2 Como se fosse 3x menos 1x, não dá 2x Ou seja, 3 raiz de 2 Menos 1 raiz de 2 dá 2 raiz de 2 E junta agora o outro semelhante Que é o raiz de 3 com raiz de 3 Então aqui a gente tem 6 raiz de 3 Aqui tem 4 raiz de 3 6 com 4 10 raiz de 3 Agora sim a gente vai usar a fatoração Bom, 50 Como que a gente fatora? L divide pelos meus primos 50 dividido por 2 25 Aí 25 não dá mais 50 dividido por 2 25 Coloca aqui 25 não dá mais para dividir por 2 Nem por 3 Só vai por 5 25 dividido por 5 dá 5 E 5 dividido por 5 dá 1 A gente só para quando a conta dá 1 No final Bom, então aqui o 5 apareceu duas vezes O 2 apareceu uma vez O que a gente faz? A gente cancela esse 2 com esse 2 O 5 vai para fora Ou seja, fica 5 raiz de 2 5 raiz de 2 A gente coloca aqui O 20 A mesma coisa Fatoramos Por 2 10 Por 2 5 Por 5 Quantas vezes apareceu o 2? 2 2 vezes Ficamos com o 2 No quadrado No quadrado No quadrado No quadrado Cancelando esse 2 Por esse 2 O 2 de baixo Vai para fora Fica 2 No quadrado 2 mais 5 Ó Fazemos a mesma coisa com o 18 Só que o 18 Vamos fazer até de uma maneira mais rápida 18 é 9 Vezes 2 Então raiz de 9 É igual a 3 Ó O 9 a gente tem raiz exata Tira ele e dá 3 O 2 não tem raiz Ele fica Fica Menos 3 Raiz de 2 E o 45 é 9 Vezes 5 Ó Raiz de 9 É 3 De novo 3 Raiz de 5 Então a gente Ó O que temos semelhante? Raiz de 2 Com raiz de 2 5 menos 3 2 Ficamos com 2 Raiz de 2 Agora Quais outros semelhantes? Raiz de 5 2 raiz de 5 Menos 3 raiz de 5 Cuidado 2 é menor que 3 Então 2 menos 3 é negativo É menos 1 Gostou? Menos uma vez raiz de 5 Certo? 5 raiz de 2 Menos 3 raiz de 2 2 vezes raiz de 2 E 2 raiz de 5 Menos 3 raiz de 5 Menos uma vez raiz de 5 Bom Agora esse daqui 63 63 63 é 9 vezes 7 9 vezes 7 Sabemos que a raiz de 9 é 3 Então 3 sai 7 Então raiz de 63 é igual a 3 raiz de 7 175 175 É bom a gente Faço a raiz de 5 Não dá por 2 Não dá por 3 Só vai dar por 5 175 dividido por 5 Se a gente fizer Vai dar 35 35 35 dividido por 5 7 7 dividido por 7 Quantas vezes apareceu 5? 2 Olha lá De novo O mesmo esquema 4 2 por 2 O 5 sai 7 Fica Olha lá Mais 5 raiz de 7 E aqui embaixo 28 é 4 vezes 7 Raiz de 4 a 2 O 2 sai Fica 2 vezes 7 Olha lá Finalizando aqui 3 raiz de 7 Com 5 raiz de 7 Vai dar 8 raiz de 7 Dividido por 2 raiz de 7 O que acontece? A gente vai cancelar Raiz de 7 com raiz de 7 Sobrou apenas 8 Dividido por 2 Que é igual a 4 Que legal Esse daqui Deu um número inteiro Porque era divisão E apareceu a mesma raiz de 7 Em cima e embaixo Os outros ficaram em forma De raiz de 7 Bom, espero que tenham gostado do vídeo Peço que tenham gostado do vídeo Deixe seu like lá Para dar aquela força para o canal Se inscrever Se não estiver inscrito ainda Ativar o sininho Para receber as notificações Escrever alguma coisa lá no comentário Fico muito grato por isso Com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau